Eu sei que você gostaria de morar na Itália, mas a verdade é que ainda está na dúvida sobre o que realmente esperar dessa mudança e esse vídeo é pra você. Vamos explorar juntos os custos de vida, as oportunidades de trabalho, a qualidade de vida, os estudos e tudo que engloba viver na terra da bota. A Itália é sim conhecida pelo seu charme inconfundível, pelo estilo de vida agradável, pela cultura riquíssima, mas a verdade é que a vida aqui vai muito além das fotos bonitas em um perfil de Instagram, que pode ser o meu ou de muitas outras pessoas, inclusive que viajam e criam conteúdo sobre viagens. Morar na Itália é desafiador e você vai ter que abraçar uma nova realidade. Para muitos isso é a realização de um sonho, já para outros são desafios talvez sem sentido, talvez sem necessidade. Em ambos os casos é importante ter uma visão mais realista antes de embarcar nessa jornada. O custo de vida é sem dúvidas uma das maiores preocupações para quem deseja morar na Itália. O aluguel, por exemplo, pode variar muito entre cidades. Se falarmos em grandes centros como Milano ou Roma, os aluguéis de um apartamentinho pequeno no centro são a partir de 1.500 euros, até o infinito e além. Porém, se formos para as periferias ou até mesmo cidades menores, como é o caso de Verona, esse valor pode ficar na faixa entre 700 e 900 euros. Que a Itália é um paraíso gastronômico, eu não preciso nem dizer. Mas aqui a gente não vai focar na comida em si e sim nos ingredientes de preparo, ou seja, compras de supermercado, porque isso também afeta diretamente o custo de vida, já que parte do nosso orçamento mensal é destinado à alimentação. Fazer compras em mercados, em vendinhas locais, diretamente com o produtor é bem acessível. Claro que supermercado também, mas aqui temos essa vantagem de comprar ingredientes frescos, produtos como legumes, verduras, frutas, até mesmo peixes e algumas carnes, diretamente com o produtor por um valor muito bom. Se você gosta de cozinhar, come em casa ou até mesmo prepara as refeições e faz as marmitas para levar para o trabalho, o seu gasto médio mensal com alimentação, compras de mercado, vai variar entre 200 a 300 euros por um casal. Claro que quanto mais numerosa for a família, mais você vai gastar. Pode colocar aí uns 20 a 30% a mais por pessoa. E claro que nesse valor não estão incluídas as saídas, porque comer fora vai alterar bastante o valor gasto com alimentação. Uma refeição completa em um restaurante simples local pode custar em torno de 15 euros, já uma refeição completa em um restaurante mais bacana vai ser a partir de 30 euros por pessoa. O transporte público é outro ponto positivo das cidades grandes, apesar de ter alguns problemas, é claro. Em Milão, por exemplo, o passe mensal de transporte varia entre 30 e 50 euros, tendo acesso a ônibus, a linhas de metrô e a trem locais regionais. Então é um valor super acessível. Já em cidades menores, a gente tem sim o transporte público, porém já é bem mais limitado e o carro se faz necessário em quase 100% das vezes. Porém, a cidade pequena tem uma vantagem que é a de você conseguir fazer muita coisa a pé ou de bicicleta e nem sempre em cidade grande isso é possível. Na Itália, o sistema de saúde público é acessível e relativamente eficiente. É claro que não podemos generalizar, tem regiões melhores nesse sentido e tem regiões piores, porém, em via de regra, é dessa forma para todos os residentes legais no país. Isso significa tanto estrangeiros como italianos. O sistema de saúde aqui é público, mas não significa que seja 100% gratuito. Algumas consultas e exames específicos têm pequenas taxas a serem pagas por quem faz aquela consulta, porém, nada absurdo. E até mesmo esses valores que são pagos para determinados serviços podem ser deduzidos do imposto de renda. Com relação à educação, é de excelente qualidade e é acessível. Também não posso dizer que é 100% gratuito, porque as escolas, sim, são gratuitas, mas você tem que pagar pelo material escolar e pelas taxas de alimentação da criança na escola. Nada muito absurdo. E também tem a questão do ISE. Quando você faz a declaração ISE, você pode ter descontos ou até gratuidade em determinados serviços de educação. E as faculdades são públicas, mas sim são pagas. Também através do ISE você pode ter descontos, mas os valores vão de 300 euros até 3 mil euros anuais para inscrição na faculdade. Perdão, me expressei mal. Não são 300 a 3 mil euros para inscrição. São 300 a 3 mil euros anuais para cursar a faculdade. Deu para entender? O mercado de trabalho na Itália tem grandes diferenças regionais e por isso a gente sempre fala em norte da Itália como uma prioridade para quem visa trabalho. Claro que se você trabalha para uma empresa do Brasil ou vive de renda, qualquer lugar da Itália vai ser maravilhoso. Mas falando em mercado de trabalho, o norte da Itália é mais industrializado com o foco em indústrias, em logística, em turismo, em finanças, em design, em tecnologia e muitas outras coisas. Não temos um salário mínimo, porém os salários médios variam entre 1.300 e 1.800 euros. O que se compararmos com países vizinhos ao norte da Itália é mais baixo. Vi de Áustria, Suíça, Alemanha. Por coincidência todos falam alemão. Inclusive se esse fator da língua não for um problema para você, são ótimas opções. Em contrapartida, no sul do país as oportunidades de trabalho são mais limitadas e o desemprego é mais alto, especialmente entre os jovens. Porque os adultos, já mais velhos, já tem a sua carreira consolidada, já trabalham há muitos anos ou são empresários. Então é algo que vai passando de geração em geração. Atualmente, para os jovens de hoje, é muito mais difícil conseguir um bom emprego no sul da Itália. Claro que trabalho tem, mas é muito mais difícil de conseguir e em áreas específicas e limitadas. Para quem trabalha como freelancer, de home office, isso tudo é simplificado. E nesse caso, os freelancers se encaixam porque eles conseguem se movimentar, se locomover entre regiões para atender determinada função ou trabalho, mesmo morando no sul. Nesse sentido, com um bom planejamento financeiro, a Itália é sim uma boa opção, mas principalmente para quem tem o desejo de empreender e abrir seu próprio negócio, tem que colocar muito bem na balança. Porque, apesar da Itália ser maravilhosa no sentido de ter uma cultura de pequenos negócios, o que é ótimo para novos empreendedores, do outro lado, a gente tem o sistema fiscal tributário italiano, que além de complexo, tem uma carga tributária muito elevada. Um dos grandes atrativos da Itália é a qualidade de vida e, na minha opinião, é o que mais pesa também. E claro que qualidade de vida pode ser um pouco relativo, porque depende do que você entende por qualidade de vida. Tem o perfil super gastadeiro, que para ele qualidade de vida é ter tudo do bom e do melhor, fazer compras grandes todos os meses, investir mesmo em compras e em bens. Já para outro, é algo mais relacionado à paz de espírito, à tranquilidade, e eu acho que eu sou muito mais por esse lado aí. É claro que o poder de compra também tem a sua parte no aspecto qualidade de vida, porque aqui a gente tem acesso com mais facilidade a produtos, a coisas que podem facilitar a nossa vida. E isso atribua também à qualidade de vida. Por exemplo, uma coisa que eu não abro mais mão é um robô aspirador de pó. Para comprar um robô aspirador de pó que vai me conceder mais tempo livre e vai facilitar a minha vida, permitindo com que eu tenha mais tempo para fazer outras coisas, é um investimento que, no Brasil, é muito mais difícil de se conseguir do que aqui. Viajar, por exemplo, também se encaixa em qualidade de vida, claro, para quem gosta, porque não é todo mundo que gosta, e viajar tem um custo. Claro que você pode fazer uma viagem mais econômica ou uma viagem mais cara, mas não é o valor em si da viagem. É o que a viagem te proporciona. É o estado de felicidade que você vai ter naquela viagem. Então, não está totalmente relacionado com o dinheiro. Ao meu ver, quando falamos em qualidade de vida na Itália, é algo muito mais relacionado a coisas que não podemos comprar, e uma delas é o tempo. A proporção entre trabalho, vida pessoal, aqui é muito mais equilibrada. Aqui as pessoas prezam pelo tempo de qualidade mesmo em família, seja nas refeições, seja no tempo livre, no lazer, e o ritmo da vida é mais lento mesmo. Outra coisa que não podemos comprar é a nossa integridade física, e isso também pesa muito na qualidade de vida, porque a Itália é sim um país seguro. É claro que tem cidades mais perigosas que outras. Eu mesma já fiz vídeos aqui no canal falando sobre as mais perigosas, mas ainda assim, o perigo da Itália não tem nem comparação com o perigo do Brasil. A gente fala, na maioria das vezes, de pequenos crimes, de furtos, e nada que vá a lesionar a nossa integridade. Principalmente para crianças, para adolescentes, para mulheres, essa segurança não tem preço. Além da segurança, o sistema de saúde, como falamos anteriormente, é eficiente, atende bem a população, então não precisamos também gastar com isso, nem nos preocupar em conseguir ou não pagar um exame que precisamos fazer. A maioria das cidades tem áreas verdes, parques públicos, onde você não gasta um centavo e consegue passar um bom tempo ali, relaxando, fazendo a sua caminhada, fazendo a sua pedalada, andando de patins, enfim, fazendo o que você quiser. Tudo isso com segurança. E o principal é que aqui a gente tem fácil acesso à natureza e a paisagens espetaculares. E estou falando de paisagens de todo tipo, desde montanha até lagos, mares, rios, vilarejos, belezas naturais e também criadas pelo ser humano. Tudo aqui na Itália é bonito e a gente tem fácil acesso. Independente da cidade onde nós moramos, nós vamos encontrar naturezas belíssimas para explorar. Para quem busca não só um estilo de vida mais saudável, mas também mais contato com a natureza, aqui é o lugar perfeito. Viver na Itália significa ter acesso direto e constante com os patrimônios culturais mais ricos do mundo. De monumentos históricos a gastronomia, festivais, ópera, tem sempre alguma coisa interessante acontecendo em todas as cidades. A Itália tem outra grande vantagem, na minha opinião, que é a posição estratégica dentro da Europa. Não pode ser escolhido. Foi um caso de ser a Itália premiada nesse sentido, mas aqui a gente tem conexões rápidas e fáceis com outras capitais europeias. Por exemplo, Berlim, Paris, Amsterdã, qualquer cidade você consegue chegar desde a Itália. Seja de ônibus, seja de trem, seja de avião, com valor acessível também. Esse fator é uma vantagem tanto para quem quer viajar e conhecer a Europa toda, conhecer novas culturas, porque apesar da proximidade entre os países, tem culturas muito diferentes por aqui também, mas também para quem precisa viajar a trabalho. Então, você consegue, por exemplo, entre Verona e Londres, pegar um voo de pouco menos de duas horas e estar em outro país. Então, vale a pena morar na Itália? Se você procura qualidade de vida, cultura, custo de vida relativamente baixo, a resposta pode ser sim, mas você precisa estar disposto a enfrentar os desafios que a Itália também tem, como um mercado de trabalho menos aquecido, menos dinâmico e toda a burocracia italiana. No entanto, se o seu foco for alavancar a sua carreira, ter um crescimento rápido, alcançar cargos de gestão, ter altos salários, a Itália definitivamente não é para você. Eu tentei reunir a maior quantidade de assuntos possíveis dentro do mesmo vídeo e espero ter te ajudado, mas para cada tópico que nós citamos aqui, tem vídeos específicos aqui no canal e playlists com muito conteúdo, seja sobre saúde pública, seja sobre qualidade de vida, seja sobre melhores cidades, sobre educação, enfim, de tudo um pouco sobre vida na Itália. Mas caso tenha ficado alguma dúvida, deixa o seu comentário aqui abaixo que eu vou ficar muito feliz em te responder. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha e se inscreva aqui no canal caso você ainda não seja inscrito, porque tem muito conteúdo e notícias sobre a vida na Terra da Bota. Nós te salutemos aqui, um abraço e até o próximo vídeo. Mas que tanto mosquito é esse?